Eu vim pra agradecer a todos esses anos que a gente tem passado juntos, desde a época de Snapchat ainda, né? Não era Instagram e Snapchat, vocês torcendo pra minha felicidade, vibrando com as minhas conquistas, eu sou quem eu sou, eu cheguei onde eu cheguei, graças a vocês, muito grata por isso, e venho aqui agradecer com um coração aliviado e ao mesmo tempo partido, porque eu venho dizer pra vocês, que é a primeira vez na minha vida que eu vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com um coração em paz. Eu tô numa nova fase da minha vida, onde eu casei, eu tenho 40 anos, eu quero ter os meus filhos. O que eu queria dizer só pra finalizar isso, eu quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, às minhas novas escolhas, aos meus filhos que já existem, à minha família que já existe e a que virá. Pra isso eu preciso ter paz, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, da minha mente, do meu corpo, enfim, quero tranquilidade pra que eu possa gerar de forma em paz. E quem sabe no final de tudo isso eu volto, ou enfim, não, ou sim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não podia deixar de vir aqui e agradecer muito vocês do fundo do meu coração, eu sou muito grata a tudo que vivemos até aqui e muito obrigada, de verdade.